Eu vou te ensinar como é possível ser aprovado e conquistar uma vaga no concurso de AFT. Mas não é só ser aprovado, eu vou te mostrar como com técnica e organização você vai conseguir fazer isso e ainda sobrar um tempinho na semana para curtir com os amigos e com a sua família. E essa é a mentoria de alto nível. A minha especialidade e metodologia é focada naqueles concursos cuja remuneração inicial normalmente ultrapassa a casa dos 20 mil reais por mês. E nesses concursos, além do alto nível dos concorrentes, você também vai enfrentar outras dificuldades, como por exemplo, muitas disciplinas cobradas simultaneamente, questões mais complexas e longas, pouco tempo para responder à prova, assuntos pouco cobrados em outros concursos, cobrança de língua estrangeira, além de discursivas e peças técnicas e muito mais. E a nossa mentoria, especificamente falando, foi planejada e montada para o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho. E todo o projeto foi montado para lidar com cada uma dessas dificuldades desses concursos de alto nível. E olha, essa página foi muito pouco divulgada. Porque como a gente vai ter um acompanhamento bem próximo, nós teremos vagas limitadas e a ideia é ocupá-las com futuros aprovados. Aplicando o meu método de treinamento, o método MPS, metodologia, plano de estudos e suporte ao vivo, você terminará a nossa mentoria entre os candidatos mais fortes para os concursos de mais alto nível do Brasil. Estará apto para alcançar a vaga no concurso dos seus sonhos. E quando eu falo sonhos, eu falo para você sonhar alto mesmo. Um cargo que te possibilite uma remuneração inicial alta, na casa dos R$ 23 mil e que, além disso, lhe traga satisfação pessoal. Como, por exemplo, na proteção de pessoas da exploração de trabalho escravo e também na proteção de crianças da exploração do trabalho infantil. E principalmente, que te dê a oportunidade de aproveitar a vida, a família, fazer as viagens que você sempre quis e muito mais. Mas agora, se você está focado em outra prova e vai apenas se arriscar no concurso de FT, eu peço gentilmente que não ocupe uma das vagas da nossa mentoria. É que esse é um trabalho bastante personalizado, que ocupa muito tempo de mim e também dos nossos alunos, que acabam se envolvendo bastante na realização das nossas mentorias ao vivo. Eu preciso de uma turma altamente focada em se tornar AFT. Então, se não é o que você quer, esta não é a hora de desperdiçar o seu tempo e dinheiro. Preciso que você entre focado como Pedro Augusto, que na nossa última mentoria para o concurso do TCU, obteve a aprovação mesmo com a rotina de trabalho e viagens internacionais intensas no pós-edital. Era o primeiro grande concurso dele e nós conseguimos um grande resultado nas provas objetiva e discursiva e um dos concursos mais difíceis da história. Foi realmente um trabalho muito atencioso, eficiente e compromissado. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade dessa mentoria e com certeza foi crucial para hoje eu estar no cargo público que eu sonhei. E eu tenho certeza que vai ser da mesma forma com todos aqueles que tiveram a oportunidade de ter esse contato com o professor Herbert, com a Aline e a sua equipe. Outro resultado bacana foi do Carlos Guilherme, que é um aluno que eu tenho um carinho muito especial e que conseguiu a aprovação no concurso dos sonhos dele, o concurso do TCU. E olha que curioso, após a prova objetiva, o Carlos achou que não ia conseguir a aprovação. Ligou para a família, mandou mensagem para mim dizendo que dessa vez não ia dar. Mas ele não só foi aprovado, como obteve a aprovação em primeiro lugar no TCU e segundo lugar na CGU para os candidatos com deficiência. Eu posso dizer que desde o início, bem lá atrás mesmo, o Herbert estava atuando junto comigo. No começo, com as aulas de direito administrativo, posteriormente na parte de controle externo, e mais próximo agora, falando especificamente da prova, eu optei por fazer uma mentoria com ele, a mentoria das discursivas, e foi extremamente diferenciado, não só na questão do produto em si, da ajuda que eu recebi ao desenvolver as discursivas, mas também pelo acolhimento, de fato, dele e da esposa dele, a Aline, da família maravilhosa deles. Então eu sempre usei muito como exemplo, sempre gostei muito das flores do Herbert. E, bom, resumindo, tudo que ele fez até hoje, que eu acompanhei no mundo dos concursos, foi feito com excelência. E que tal a história do Matheus Araújo, que conseguiu quase 100 posições na fase discursiva, e com isso foi nomeado na primeira chamada do concurso do TCU? A prova objetiva tinha saído já o resultado, eu tinha mais ou menos a noção de onde estava, e queria tentar melhorar ali para a discursiva, né? Então o professor Herbert abriu uma mentoria de discursiva lá, e fez um trabalho sensacional, um trabalho direto ali, bem organizado. Com isso, foi um dos meus triunfos, né? Para poder conseguir fazer uma excelente discursiva, eu fui sétimo, oitavo, melhor nota de discursiva do TCU. E isso me fez alavancar muitas posições, acabei ficando em 23º, excelente posição, sendo chamada aí na primeira fase. E eu ainda poderia citar várias outras histórias dos nossos mentorados, como o Newton, o Paulo Marcelo, a Bianca Wecker, a Fernanda Matos, a Natália, a Cristiane da Costa, e vários outros mentorados e aprovados em concursos de alto nível. Como que você vai ser aprovado? E eu vou colocar aqui na nossa tela vários outros aprovados que nós tivemos só nas primeiras convocações do concurso do Tribunal de Contas da União, e vem mais por aí. Mas deixa eu contar um pouquinho da minha história e da razão da nossa mentoria. Assim como você, eu também fui concurseiro. E eu vim de uma família pobre, e eu só aprendi o que era concurso público aos 19 anos, durante o serviço militar obrigatório. E eu estava fazendo faculdade de Educação Física, e sabia que em breve teria que encarar um mercado de trabalho desafiador, muito concorrido e com poucas oportunidades. E como eu não tinha quem me sustentar, estava na hora de pensar no meu futuro. E logo após concluir a faculdade, eu comecei a estudar para concursos públicos. Só que eu sabia que não seria fácil. Primeiro porque eu tinha que trabalhar até 10 horas por dia e estudar ao mesmo tempo. Segundo porque eu não era formado em Direito, em Contabilidade ou qualquer outra faculdade que me ajudasse na preparação para concursos públicos. Mas de cara, resolvi focar em concursos de alto nível. E infelizmente eu reprovei duas vezes. E olha, foram duas quedas bem dolorosas. Parecia que eu estava fazendo tudo certo, mas não deu. E foi triste ter que contar para a família e para os amigos. Mas a vida tem que ter grandes desafios, e por isso eu não iria desistir. E olha só, eu lembro que no concurso do TCU, eu errei vários assuntos que eu já havia estudado. Depois, no concurso do TCDF, eu fiz uma excelente objetiva, mas reprovei na peça técnica, porque eu não tinha me preparado adequadamente para esse tipo de questão. E olha, foi duro receber a notícia da reprovação, quando na verdade eu pensava que estava entre os primeiros colocados do concurso. Foi aí que eu entendi que eu precisava fazer algo na forma como eu me preparava para concursos públicos. Precisava ser mais eficiente, senão eu não ia alcançar minha aprovação. Estudei como planejar, controlar, revisar e aumentar o meu desempenho. E em pouco tempo, eu não só alcancei a aprovação, como passei em primeiro lugar para o auditor de controle externo do TCE do Espírito Santo, com nota máxima em uma das discursivas. Primeiro lugar para analista do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, e aprovação e nomeação no concurso do TCE do Mato Grosso. E eu gostei tanto de estudar, que eu sabia que não era hora de parar. Foi aí que eu encarei um novo desafio. Agora eu queria ser professor de concursos públicos. Mas me tornar professor foi uma batalha tão grande quanto conseguir a aprovação em concursos. Eu não era familiarizado com vários assuntos, assim como no concurso, e tinha que aprender a escrever e gravar enquanto ainda trabalhava, assim como no concurso. Então eu comecei a comentar questões e escrever aulas. Foi um grande desafio, mas eu não ia desistir do meu sonho. Bom, 10 anos depois eu estou aqui, e tenho a honra de poder ajudar milhares de concurseiros, que assim como eu e você, buscam a aprovação nos concursos mais complexos desse país. Todo esse processo moldou a nossa metodologia. Por isso, a partir de hoje você vai aprender como o Pedro Augusto conseguiu a aprovação, mesmo com uma rotina tão complexa. Como o Matheus Araújo ganhou quase 100 posições na prova discursiva. E como o Carlos obteve a aprovação e nomeação no concurso do Sonho da Vida dele. Você vai poder absorver todo esse conhecimento que foi desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos. E vai poder se juntar a essa seleta lista de aprovados. Depois de ter passado por todo esse processo, depois de ter errado, depois de ter sofrido e depois de ter aprendido muito. Eu, assim como vários alunos, lia a aula toda e só depois revisava. Pensava que a revisão era só depois de ler a aula completa. Fazia resumos dos assuntos mais complexos, pensando que só assim eu poderia absorver os detalhes para uma questão discursiva. Não sabia direito como avançar no conteúdo e revisar ao mesmo tempo. E aí na falta de tempo, deixava as revisões de lado. Pensava que depois de ver um vídeo eu poderia ler o PDF. Ou que depois de ler um PDF completo, eu poderia ler um PDF mais enxuto como forma de revisão. Fazia a releitura integral dos meus grifos e achava que isso era revisar. Eu fiz muita coisa errada e perdi muito tempo. Certamente teria economizado uma ou duas reprovações sabendo o que eu sei hoje. E como vai funcionar a mentoria MPS? Primeiro, você vai resolver o problema sobre como estudar. Essa história de estudar passivamente, de não usar a curva de esquecimento ao seu favor, de não realizar as revisões no momento adequado para a maior eficácia do processo de memorização. Na nossa mentoria, nós vamos ter aulas sobre como colocar em prática os métodos mais eficientes do processo de estudo. Teremos aulas direto ao ponto sobre como planejar, estudar, revisar e acompanhar a sua evolução. Além de dicas importantes sobre como cuidar da sua saúde física e mental, além da inteligência emocional para estudar e fazer a prova. Além disso, nós sabemos que muitos concurseiros alcançam um grande resultado na prova objetiva, mas perdem posições ou reprovam na fase discursiva. Muitas vezes, esses alunos pensam que aquele texto que eles aprenderam na escola, com introdução, desenvolvimento e conclusão, é o que vai fazer eles alcançarem uma nota alta em um concurso com tema técnico. E não é. Por isso, vamos aprender como fazer uma discursiva e peça técnica para você ganhar muitas posições na fase discursiva. Já vimos muitos alunos perdidos na organização da forma de estudar as matérias do edital. O que tem que fazer de teoria, o que dá para estudar só por questões, quando fazer a leitura da norma seca, entre outros pontos. Vamos montar um plano de estudos, conforme o seu tempo disponível, descrevendo quando que você vai estudar a teoria, quando vai fazer as questões, quando vai fazer revisões e qual que é o momento de fazer a leitura da lei seca. Por fim, faremos cinco sessões coletivas de mentoria para tirar todas as suas dúvidas acerca do processo de preparação. Enfim, a mentoria MPS será focada na metodologia, no plano de estudos e no suporte ao vivo para fazer você decolar e alcançar a sua aprovação. O nosso método será focado em quatro estágios. O primeiro é o planejamento, focado em preparar os seus estudos e a sua mente para alcançar a aprovação. O segundo é o começo, quando as matérias e as revisões são inseridas no seu ciclo de estudos. O terceiro é a evolução, quando você vai fechar todo o conteúdo do seu edital. Por fim, a aprovação, quando vamos realizar os ajustes finos para você alcançar a sua vaga. Para isso, nós vamos utilizar a plataforma da Tutory, em que eu vou lançar os planos de estudos. Lá, eu e você vamos poder acompanhar a evolução das suas metas. Pelo sistema, eu poderei cobrar os seus atrasos, se houver, mas nós também poderemos realizar reprogramações, se você avançar mais rápido ou mais lento do que o esperado. Na plataforma, vamos conseguir acompanhar as revisões e também o desempenho na resolução de questões. Assim, você terá um problema a menos, que é o controle das revisões, e nós também poderemos identificar as suas dificuldades para realizar aqueles ajustes no momento da reta final. Vamos também disponibilizar oito aulas gravadas, sobre planejamento, controle de estudos, mentalidade do aprovado, organização, como vencer a procrastinação de forma rápida e eficaz, inteligência emocional para concursos, estudo ativo e revisões espaçadas, métodos eficazes de revisão e preparação para as discursivas. E para fechar, vamos realizar cinco sessões de mentoria coletivas para retirar todas as suas dúvidas acerca do processo de preparação. O investimento para você estudar de forma avançada para alcançar a sua aprovação custa R$ 2.499. Contudo, somente nos dias 7 e 8 de agosto, vamos possibilitar que você ingresse na nossa mentoria com um desconto de 40%, podendo realizar o seu investimento em 10 vezes, sem juros. Portanto, só nos dias 7 e 8, o seu investimento será de 10 vezes de R$ 149. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito da nossa mentoria. Porém, como queremos alunos engajados e satisfeitos com a nossa preparação, nós vamos disponibilizar sete dias de garantia absoluta. Se você não se adaptar ou mudar de ideia sobre a sua forma de preparação, basta pedir o dinheiro investido de volta. Isso mesmo, o risco para você é zero. Se você não gostar, é só pedir a devolução. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai seguir conosco até a sua aprovação. Agora só depende de você. Clique no botão abaixo e venha para a mentoria MPS, pois em breve, vamos comemorar a sua aprovação como AFT.